Amigos, que coisa mais linda a extraia aparecida, é bom demais, é uma alegria imensa a gente estar aqui sempre aparecida levando vídeo para vocês, para aqueles que não conhecem, a gente continua mandando vídeo, para aqueles que conhecem, mata a saudade e agora nós vamos trazer para vocês, sabe o que? A leitura do evangelho de hoje, beleza? Vem com a gente Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós Senhor Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos Vós ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo Eu, porém, vos digo Amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem Assim, vós tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus Porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons E faz cair a chuva sobre justos e injustos Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário Os pagãos não fazem a mesma coisa Portanto, sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito Palavra da salvação Glória a vós Senhor Então, este foi o evangelho de hoje Peço para vocês aí, fazerem os seus comentários Comente aí, compartilhe nossos vídeos E inscreva aqui se não é inscrito, ajuda a gente com a inscrição, né amor? Sim E a gente está feliz de estar sempre aqui mandando vídeo E até o próximo vídeo, se Deus quiser Tá bom? Tchau, fui galera Fique com Deus, amor Tchau Tchau